Passa esse vídeo não? Essa palavra vai tirar dúvida de muitos que dizem Eu amo Jesus e tenho ele no meu coração. Ouça o que o Senhor nos diz em relação a isso. Lá no livro de João 14, 22 Disse-lhe Judas, não o escariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus! O Senhor nos diz como você me ama e não guarda a minha palavra, não guarda os meus mandamentos, Não dá ouvido as palavras que eu uso, os meus filhos, a dizer a você. A te ensinar como deves ter uma vida comigo. Como você diz que ama o Senhor, fazendo as coisas que desagradam a Ele. Como nós dizemos ao Senhor que o amamos, se não temos um tempo de qualidade com Ele. Se não os priorizamos, se Ele não é prioridade na nossa vida. Se Ele não é o primeiro e o único. Se muitas das vezes estamos fazendo as coisas que desagradam. O Senhor diz que aquele que ama, guarda a sua palavra. Pois a palavra que vem dele, vem daquele que o enviou. Pois muitos dizem, eu amo o Senhor, mas continuo fazendo coisas que não agradam a Deus. Que não convêm. Que é totalmente contra o que o Senhor nos pede. Pois Ele deixou. Ele deixou os seus mandamentos. A sua palavra. Para nos ensinar como obedecer a Ele. Não tem como. Não tem como amar o Senhor. Amando as coisas do mundo. Amando as coisas que satisfaz o desejo da nossa carne. Amando coisas que nos afastam da presença. O Senhor é muito claro. Não há meio termo. Nós precisamos entender o que o Senhor nos diz nessa palavra. Pois aquele que ama o Senhor, guarda a sua palavra. E ouve a palavra que vem daquele que o enviou. E obedece. É você conhecer, saber da verdade e praticá-la. Vivê-la. É você deixar as coisas que te afastam de Deus para trás. E começar uma nova vida. E começar um novo, uma nova história com o Senhor. Pois te garanto. Que nada do que você já viveu até aqui não se compara com o que Deus tem para a tua vida. Com o que Deus te prometeu. Pois Ele é fiel. Ele é fiel contigo. O Senhor é justo. Ele é amor, mas também é justiça. Ele jamais vai te desamparar. Mesmo quando nós estamos em falha com Ele. Pois Ele não desiste de nós. Mesmo nós estamos cheios de erros. Lembra, o Senhor nos diz, vinde como estás. Mas Ele não diz, permaneça como estás. É Ele que faz a obra. É o Senhor que transforma, que muda, que cura, que liberta. Que dá vida novamente. Não abra mão de ter uma vida com o Senhor pelo simples fato do inimigo te convencer. Que você não está no tempo certo de começar uma vida com Deus. Que ainda não é a hora. Que Ele está no teu coração. Que você sabe que Ele é o teu Deus. Mas não vive a sua palavra. Não vive os seus mandamentos. Não obedece. Aquele que não pratica o que o Senhor nos ensina, não o ama. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. É a boca do próprio Deus falando comigo e com você. Que aquele que não vive o que o Senhor nos ensina, não o ama. Pois aquele que ama o mundo, não ama a Deus. Aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo. É o Espírito Santo de Deus que fala através dessa palavra. O Senhor, Ele nos dá oportunidade todos os dias de nos consertar. De fazer as coisas que Ele nos ensina. As coisas que nos dá oportunidade de ter uma vida eterna com o Pai. É questão de escolha. Pois a palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lute todos os dias para que você tenha essa vida eterna na glória com o Pai. Então, vamos lá. Tchau.